Então a gente agora está fazendo aí o talk show com painelistas maravilhosos, me permitam que até eu leia aqui, Claudir Dúlius, sócio fundador das lojas Dúlius. Ele tem, esse moço, ele tem 27 lojas, ele está há 40 anos no mercado e ele tem marca própria em calçados e confecções e acessórios. Veja só, ele tem marca própria em calçados, confecções e acessórios. Ele vai, nesta palestra, que infelizmente os ingressos já se esgotaram, são 300 ingressos, esgotou, já fazem algumas horas. Depois também temos a Daniela Holzbach, que é diretora criativa e estilista da marca Dani em Holzbach. Ela é de Santo Ângelo e ela vem também gratuitamente para cá para estar presente no talk show. Ela viu nisso uma grande oportunidade também de se mostrar, de dividir conhecimento, mas também de se mostrar. Ela é a sua marca. Depois temos o Júlio Egues, que é diretor administrativo e marketing das Bebidas Fruc, de lajeado. Bom, as Bebidas Fruc estão na quarta geração da família. E esse jovem, Júlio, ele vai nos contar os segredos dessas quatro gerações. O que não é fácil, né, Sérgio? Eles vão nos contar, ele vai nos contar como que se administra uma empresa que cada vez vende menos refrigerantes porque as pessoas estão bebendo menos refrigerantes. Então, eles estão vendo outros nichos de mercado. Então, toda essa experiência será dividida conosco. E depois também vai vir um ex-vendedor de picolé. Olha só. Ouve só. Pedro Henrique Braier, presidente da Rede de Farmácia São João. Ele é natural de Santo Augusto, uma cidade bem menor que Faropi, né? Imagina. E tem a sede da sua empresa em Passo Fundo. Ele está há 40 anos no ramo. É a quarta maior rede de varejo de farmácia do Brasil. E nos últimos cinco anos é a marca mais lembrada no Rio Grande do Sul. Olha só. A marca mais lembrada. Desbancou. Gente graúda aí. Nossa, muito importante. E, como mediador, Felipe Vieira, um grande jornalista do SBT. Hoje no SBT. Então, esses presentes que nós temos que dar ao nosso lojista, esse incentivo, porque isso aqui não vai ser uma palestra de ir lá, bater palmas e vai para casa como chegou. Não, você vai voltar com conhecimento. Com certeza. Você vai dividir experiências, você vai criar desejos, você vai criar curiosidades de, no dia seguinte, querer fazer algumas modificações no seu trabalho. Excited. E aí E aí Obrigado.